O que pode ter acontecido com esse casal? A reportagem buscou respostas. Igor dos Santos Cabral, de 26 anos, e Juliana Nunes, do nascimento de 31, desapareceram. E tudo começou com a ida dos dois para São Paulo. Os dois saíram de Carazinho no interior do Rio Grande do Sul no dia 14 de dezembro. O destino era a capital paulista. Segundo a família, o objetivo da viagem era bem simples. Ir até o outro estado comprar roupas para trazer de volta e comercializar, antes mesmo das celebrações de Natal. Só que quatro dias depois, em São Paulo, os dois deixaram de responder mensagens e de atender o telefone. Deste momento em diante, a família e os amigos perceberam que algo poderia estar errado, e realmente estava. Nós conversamos com a delegada responsável pelo caso, que inicialmente tratou como desaparecimento. Mas o desfecho surpreendeu a todos. No dia 29, a família veio até nós com a informação de que teria recebido um telefonema do consulado de Beirute, no Líbano, com a informação de que eles estariam no Líbano e teriam sido detidos quando ingressaram no país, no aeroporto. A delegada, então, acionou o Itamaraty, que trata de assuntos de brasileiros no exterior, e também a embaixada do Brasil no Líbano. Tanto o Itamaraty como a embaixada nos confirmou que eles efetivamente teriam desembarcado no Líbano, em Beirute, e também que a situação do casal estava sendo encaminhada e acompanhada pelo Itamaraty e pelo consulado do Brasil e do Líbano. Enfim, a situação deles estava sendo acompanhada. Porém, o motivo da detenção dos dois não foi revelado pelas autoridades à Polícia Civil Gaúcha. Conforme informações dos investigadores, Igor e Juliana não possuem parentes ou amigos no país estrangeiro, tampouco qualquer outro tipo de ligação que pudesse justificar a ida sem um planejamento prévio. Para ir ao Líbano, não precisa de visto. O passaporte e alguns documentos que comprovem o motivo, o endereço e o período de estadia são suficientes. Mas por que os dois decidiram embarcar para um país tão distante? O que aconteceu em São Paulo e o que levou a essa ação deles, inclusive a essa viagem para o Líbano, a gente, em princípio, não sabe. E a família também nos falou que não sabia, que não tinha a ideia de que haveria esse desdobramento, essa viagem para o Líbano e o retorno. A gente não tem como saber o que de fato aconteceu, se já era algo que estava no planejamento deles e que iriam e voltariam antes das festas de fim de ano, ou se foi alguma coisa que surgiu lá em São Paulo. Nenhuma informação quanto a possível liberação de Igor e Juliana foi divulgada até o momento, tanto pelo Itamaraty ou pela embaixada. O caso agora corre pela justiça libanesa e não passa, ao menos neste momento, pela polícia brasileira.